Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Ah não produção, já vou reclamar agora. Não quero jogar isso aqui não. Ué, só por causa do tiozinho aí. Esse é de terror? Não, é tranquilo. Vamos ver. Vai lá ó. Eita, quem é? Lara. Encontre a chave. Lara e Eric Kars. Eric Kars e Camila. A Camila não tava no jogo anterior, mas aí a gente se perdeu. Acho que tava, hein? Não sei se é a mesma Camila. Vai procurar a chave. Que chave, meu Deus? Alguma chave. A chave. Ah não, ali é pra colocar. Não, é a chave mesmo. Ah, não acredito. Ih. Nossa, que horror. É seu amigo aí. É um hospital isso aqui? Acho que é. Nossa, olha como ele corre, assustador. Socorro. Ah, que assustador. Sobe, sobe, sobe. Calma. Ah, que susto. E isso? Ih, tem gente descendo, correndo. Ah, tá aqui ó. Ah. Ah. Boa. Viu? Consigo. É produção, tá comendo? Ah, se você joga, eu como. O que você tá comendo aí? É... Salada. Mentira, gente. Ele tá comendo chocolate. Não, é salada. Ah, fez eu errar. Tá falando aí, tô com boca cheia. Eu tô concentrada, não queria encostar no verde de novo. Ixi, o que que é isso? Cachoeira? Cachoeira do terror? Não. Parece um vaporzinho. Parece que eu tô na fossa. Banheiro, não. Ixi, tá bem ele. Vem de security. Acho que você tem que... Ah, ali em cima, à esquerda. É como eu vou subir ali? Ah, você tem que subir pelo canto, ó. Ai. É pelo canto, é pelo canto. Consegui. Não posso cair. E ele tentando me pegar. É. Ah, você tem que desabilitar aquilo antes de subir lá. Desligar aquela... Aquele lástico é laser. Nossa, ela veio ali agora. Como que eu vou desligar? Passou à direita aí, ó. Deu? Não sei. Não, fica aí. Precisa uma banana. Quem jogou banana? Você, produção. Fica comendo banana. Sai pra lá, moço. Doutor. Oxa! Ele passa pela mesa. Não vale. Não vale. Ele atravessou a mesa. Ah, deu. Eita, caí. Parece que tem monstro por aqui. Ixi. O que é isso? Ah, é um machadinho. Oh! Mas será que eu consigo me defender? Ou eu tenho que fugir dele? Não sei, hein. Acho que você tem que bater nele. Ah, um zumbi. É um monte. Vai batendo, vai batendo. Isso não vale. Oh, consegui. E um monte de uma vez pra cima de mim? Mostra, tem um buraco. É legal. Esse tem armadilha, né? Casca de banana. Acho que eu nunca tinha jogado com... Nossa, de cara! Ih, elevador. Não, caiu direto. Olha a flecha, hein. Nossa, eu passei e nem vi que era a flecha. Eita! Abriu a porta ali. Cuidado aí, ó. Nossa! Esse tá difícil. É, são coisas diferentes, né? É. Lara joga bem. Ah, escape do labirinto. Bora, meninas! Ush! Ó o fogo. Nossa, aparecem umas navalhas aí. Tem que tomar cuidado. Ah, é muito escuro aqui. Com tudo. De novo. Um zumbi aí. Ué, de novo? A gente tá voltando, eu acho. Será? Olha lá a seta ali. Tá certo, então? Lara é corajosa, ela vai na frente. Eu tô indo atrás dela. Opa, ela voltou. Ah, tá esperando a Camila, eu acho. Uh! Quanta coisa. Ah, seu amigo aí. Socorro. Corre, 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 corre. Nossa! Aí é tranquilo, só ir desviando. Dá pra ver sua mão. Suas perninhas. Só dá pra ver o braço. Ufa! Ué, não acabou. Nossa, olha esse. Se cair, já era. Escada. Tem que puxar as alavancas. Alavanca? É. Deve ter alguma alavanca aí. Morri! Olha uma alavanca lá no fundo. Nossa! Esse é difícil. Nossa, tem bastante gente. É. Acho que é o horário que a gente tá jogando. Hoje a gente tá jogando mais tarde. É. Mais um. Mais um. Porta aberta. Ô! Tem um que tá na contramão. Nossa! Tô seguindo a Camila. Cadê a Lara? Pronto, a porta tá aberta. Qual a porta? Não sei. Ah, é essa? Será? Ali, eu acho. Ó, cuidado com os zumbis ali. E como que eu vou me defender deles? Acho que tem que desviar. Ah, só desviar. São as vítimas do doutor. Tem que evitar isso. Vixi. Eu não tenho culpa, não. Ih, fechou a porta. Ah, fica no escuro. Só desviar. E não pode pisar na casca de banana. É. Ih. Calma, produção. Não tá confiando em mim, não? Eu não. O meu sonho é esse. Ai! Ai! Nossa! Tem um monte. Pior que tem um monte de casca de banana. Uhul! Camila chegou! Bora! Vixi, e agora? Concentração. Não me atrapalhe, produção. Tem vento aí. Vai cair. Vai cair. Para, produção. Eu tô no final. Lada tá com pressa. Chegou. Será que isso aqui sai? Cai? Acho que não. Nossa, esse Roblox tá bem diferente. Dê. Dê? Dê. Camila! 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 Uhul! Não põe o moral. Chegou! Oh! Passei por cima da Lara. Ah, não! Tem que parar, uai. Eu escorreguei. Eu não prestei atenção. Nossa! Transparente. A Lara caiu. Uai. Todo mundo caiu. Ah! Tem que escolher o certo. Agora sim. Nossa! Como caiu. De cara no chão. Tá demorando pra chegar no final? Tenha paciência. Uai. E agora? Nossa! Concentração. Vixe, tem que pular. Ah! Que terror! Cadê a Lara e a Camila? Me abandonaram. Dona, eu tô te esperando lá em cima. Aí. Cheguei! Bora! Uhul! Onde eu caí? Tinha, acho que um negocinho ali. Nossa! Um buraco. Aquelas estavam na frente, aí você não viu. Aí. E aqui? Eu acho que ele vai aparecer. Eu acho que ele vai aparecer. Tiozão ali, ó. Não é Tiozão? É médico? Oxa! Olha as bolas. Lara! Nossa! Uia! Camila foi por pouco. Noooai! Conseguimos! Tem que desligar alguma eletricidade aí. Acho que nessa porta. Nossa! Pronto. Só uma? Desliga? Acho que só. Desligou. Saída! Saída! Ufa! Ah, tem que destruir o boss. Cadê ele? Atira! Atira! O boss não é o médico. Ah, não. Os! Ixi, tem um monte. Eita! A mira não serve pra nada, pelo que eu tô vendo aí. É, a mira vai pra frente, eu tiro pra trás. É, e quando você mira pra frente também... Ai! Atira! Nossa, tem mais do que um. Tem um monte. Ah, sai daí. Mais um. Mais um monte! Caramba, quantos são? Cuidado com as costas sempre, hein? Tô ficando tonta de girar, e agora? Nossa! Mais um. Ele é imortal. Ih! Lara morreu. Passou! Ai! Quem tá dando tchauzinho ali? Cabeça da Lara aqui. Lara, amiga, o que aconteceu com você? A Lara! A Lara morreu. A Lara! Cadê ela? A Lara escreveu que conseguiu, mas tá aqui. Cabeça. Só a cabeça. A Lara, tá parecendo um marshmallow. Perdi meu cabelo. Conseguimos! Eu, a Camila e a cabeça da Lara sem cabelo. Acho que a Lara vai ficar ali. A Lara. Ai! Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu me diverti bastante. Principalmente agora no final. Coitadinha da amiguinha Lara. Obrigada pela participação, Camila e Lara. E obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Tchau! Tchau, pessoal! Não se esqueçam do like! A Lara! A Lara chegou! Tchau, gente! Tchau, pessoal! Tchau!